Olá, Gê! Já o que? Não, não. Estudei de fora já para amanhã. Estudei de lá ao dia, já trabalhei. Estudei de fora. Estudei de fora. Estudei de fora. Estudei para lá. Estudei para lá. Estudei para lá. Ah! Estudei para lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL